Fala meu povo, beleza? Tudo certo? Então, tô num cenário diferente e esse aqui é mais um vídeo da parceria do canal Rodrigão 1002 com a Secretaria de Cultura da cidade de Rolante, tá? Hoje é um vídeo um pouco diferente, é um meio que um vlog, uma coisa assim aqueles negócios que eu invento sabe, sei lá, Deus por quê, que eu me coloco nessas roubadas Mas aí a proposta do vídeo é a seguinte, tá? É fazer uma gravação externa mostrando um pouco da cidade de Rolante Toda vez que eu falo no canal que eu moro em Rolante todo mundo pergunta, como é que é? Como? Onde? Então, Rolante é uma cidade pequena super bem localizada, porque ela fica mais ou menos no meio, entre a capital Porto Alegre, que ela fica a 90km da capital fica próximo de Gramado que dá em torno, mais ou menos uns 80km de Gramado fica 80km do litoral também, então a gente é muito bem localizado dentro dessa situação mas a gente tem muitas belezas aqui, tá? Aqui é a praça da cidade, tá? Toda cidade tem um praço mas a nossa é uma bela praça que atrás de vocês depois vai aparecer a rua coberta e aqui é onde eu tô gravando é a praça principal da cidade mas existem uns outros lugares muito bonitos que são um pouco fora do centro da cidade e são esses lugares que a gente vai mostrar vou mostrar duas cachoeiras que a gente tem aqui certo? Rolante é conhecido como uma capital nacional da cuca ok? mas isso eu não vou mostrar a cuca porque todo mundo já sabe e eu já falei lá no documentário o caminho do show porque a gente já falou sobre a questão da cuca ok? então, posto isso eu não vou me delongar muito mas uma das coisas diferentes que vai ter nesse negócio é o seguinte desses dois lugares que eu vou visitar das cachoeiras tem um deles que deve fazer uns mais de 20 anos que eu não vou e outro eu nunca fui isso que eu sou nativo daqui, né? que eu nunca fui então vai ser mais ou menos que vocês vão acompanhar comigo as reações que eu vou ter dentro do negócio certo? espero que vocês gostem desse conteúdo e venham conhecer a cidade de Rolante vamos nessa? bom, a nossa primeira parada é o que eles chamam de Colônia Monge o lugar lá tem uma cascata e do da praça onde a gente estava que a gente filmou ali a introdução até a Colônia Monge dá mais ou menos um percurso de 8 km tá? então esse é o percurso que vocês vão ver agora certo? então, vamos nessa vamos nessa Depois daquela placa ali que vocês viram, que Colônia é monja, 7 km, a gente sai do asfalto, pega um pedaço de paralelepípedos e aí depois nós vamos pegar uma parte de chão batido que nós vamos começar a subir aqui, umas lombinhas aqui, tá? De novo, essa aqui é aquele lugar que eu não conheço, tá? Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer que eles iam roubar nossos órgãos. Vamos lá, vamos lá, ainda bem que é de dia, o Jason não vai aparecer no meio do mato aí. Cascata Colônia é monja, aí ó, chegamos. Agora a gente vai aonde? A gente entra aqui, será? Aqui, ó, vamos dar uma resita, vamos entrar aqui, vamos ver como é que funciona o negócio. Tá, beleza. Tem um rostão na câmera aí, né, cara? Vamos ver como é que fica. Entrada, acampamento. Eu não vou acampar, né, cara? Só vou largar o carro aqui no lugar, vamos ver como é que é o negócio aqui. Ó, tem acampamento aqui, né, minha gente? Agora pra fazer churrasco, pontos turísticos aqui, prefeitura. É uma pena que a gente escolheu um lugar que não tenha, que não esteja, tenha sol, né, cara? Ah, eu tenho mesa de sinuca, vou largar o carro aqui mesmo, pra gente ver. Bom, gente, como eu falei, a primeira vez que eu venho aqui, né? Então, entrada por lá. Eu acho que tem entrada por ali também, né, aqui eu acho que já é um meio lance do acampamento. A cascata tem uma placa quebrada por ali, que eu acho que a gente vai descer ali depois. Primeira vez que eu venho aqui, tem um bar, que agora não deve estar funcionando, né, porque tá o tempo fechado hoje, infelizmente a gente não deu sorte no dia que a gente veio gravar, tá? Mas então aqui tem um barzinho, tem um lugar, acho que ali embaixo pra fazer churrasco e tal, aquela história toda. E vamos lá conhecer a cascata então, né? Vamos ver qual é que é o negócio. Alguns dados depois vão aparecer na tela aqui, dos dados da cascata e tal, que a gente vai colocar na edição pra vocês saberem direitinho. Bom, caminho tranquilo de descer, tá? Que vocês podem ver que tem mesa, churrasqueira, tá? Bem fechado de sombra. Cara, isso deve ser muito legal no verão. Isso aqui. E ali tá a dita cuxa, cascata. Vamos lá, vamos descendo. Pô, meu, cuida aí que tá bem liso, meu. Ó, cara, que legal. Tu vê como é que é as coisas, né? Eu que moro aqui, nunca vim aqui, cara. Que vergonha. Bom, você é uma primeira vez. É uma pena que não é verão pra eu dar um mergulho. Mas tá muito frio pra fazer isso hoje na câmera. Mas tá muito legal. Deve dar pra descer lá pelo outro lado, né? Provavelmente, porque aqui embaixo dá pra tomar banho. Eu já vi vídeos do pessoal tomando banho aqui. Mas eu, particularmente, nunca tinha vindo, tá? Então, tá bem liso aqui. Provavelmente, né? Tem chovido muito aqui no Rio Grande do Sul. O tempo tá meio fechado e tal. E tá muito frio nos últimos dias. Úmido. Então, por isso que tá bem liso. Mas é muito, muito bonito. Recomendo muito vocês que venham até aqui, tá? Eu provavelmente vou fazer isso mais vezes. Que é uma vergonha eu não ter vindo aqui ainda, tá? Que nem eu disse pra vocês. Essa aqui é a primeira vez que eu venho na cascata da Colônia Monge. Gostei da estrutura. Tá bem legal. Tá muito bonito. Muito bem cuidado. Parabéns. Conto pro pessoal que tá cuidando aqui do lugar. Dá pra descer por aqui também, ó. Acho que aqui deve ter uma escada. É aqui, ó. Dá pra chegar até lá embaixo, ó. O pessoal fez uma escada aqui, ó. Fui pelo caminho mais difícil. Vamos lá embaixo? É bem natural. Tá bem legal mesmo. Muito bem. Cuidado da estrutura. Zero lixo. Zero lixo. Tô muito feliz com a administração do lugar. de ter chegado aqui a primeira vez e não ter encontrado nada de lixo. Meus parabéns. Olha, de verdade. Muito bom mesmo. E aqui a visão que a gente teve lá de cima. A gente tá vendo uma das aqui, né? Que legal isso aqui, cara. Agora virou uma praia isso aqui, né, cara? O piscinão. O piscinão da Colônia Monge. Bom, então assim, nós estamos saindo da Colônia Monge agora. Nós vamos voltar pro centro da cidade. Até tem um caminho que vai da Colônia Monge pra Cascada dos Andorinhas. Eu não vou fazer esse caminho porque eu não sei como é que tá a estrada e eu não sei se... Meu carro não é pra isso, tá? Ah, quem tem caminhonete e tal, aquela história toda que tá preparado pra fazer isso aí, ok. Eu realmente não sei como é que tá a estrada. Quem conhece, que é holandês, quem conhece, que tá olhando o vídeo, quiser comentar aqui embaixo se dá pra fazer, ótimo. Comente. Eu preferi não fazer no dia que a gente tava fazendo a gravação, então eu vou voltar pro centro e do ponto de partida nós vamos pra Cascada dos Andorinhas. Certo? Então vamos lá. Bom, gente, vocês perceberam que a gente passou ali na Rua Coberta, que foi o ponto de partida do outro caminho que a gente fez, certo? Então daqui que a gente tá dirigindo, que eu tô dirigindo agora, eu tô indo sentido a cidade de Riozinho, que é a cidade vizinha. De um rolante a Riozinho dá mais ou menos uns 15 quilômetros, tá? Nós vamos pegar pra Cascada das Andorinhas, tem um caminho antes que a gente pega, que vai pegar à esquerda, tá? Pode ser sinalizado depois no vídeo, tá? Mas só pra ficar claro que nós vamos pegar essa estrada aqui que ela tem asfalto e tal, mas essa aqui é a RS239 ainda, tá? Então se vocês quiserem pegar direto, botar no GPS pra seguir direto pra lá, dá pra seguir tranquilo, ok? Então vai ser sinalizado depois na placa certinho. É, gente, aqui vocês estão vendo, a gente tá mostrando a situação, obviamente, pós as enchentes, aquilo que acometeram no Rio Grande do Sul, tá? As estradas não eram assim, né? Então aqui provavelmente vocês vão ver aqui a situação bem complicada. Essa região aqui foi bem afetada. Vocês podem ver, ó, tem bastante toco na beira da estrada, tá bem complicado mesmo. Não imaginei que ia ver isso aqui assim, mas aqui eu sei que pegou bastante ar. Tchau, 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 tchau. Aqui então depois de passar um bom período andando numa estrada e, gente, vamos lá, fica o aviso, tá? A estrada tá bem complicada. Quem não conhece, ou mesmo quem conheça, tá? Tome bastante cuidado pra vir pra cá, tá? A estrada não tá fácil. Em função das enchentes, o curso da estrada mudou bastante, principalmente as laterais da estrada, tá? Elas tomaram outra proporção. O que cursava beira do rio, tá? Apesar de ter os avisos, ter as faixas avisando e tal, sabe? Tomem muito cuidado se vocês vierem pra cá, tá? Como eu disse, eu não venho pra cá faz muitos anos, mas desse jeito assim, isso foi em função dessa última enchente. Realmente, nunca tinha visto, tá? Então a estrada encurtou, tem uns períodos, tem uns desbarrancados, então tomem bastante cuidado. A gente aqui, gravando, se assustou bastante. Dá pra vir? Tranquilamente. Tá vindo durante o dia, um tempo, não queiram fazer loucura, tá? Dá pra chegar tranquilo. Nós já estamos chegando aqui na cascada. Música Música Aqui ainda me lembro a última vez que eu virei pra cá, foi num acampamento que a gente fez. Um pai de um amigo meu trouxe nós de Fiorino pra cá, botou a gente dentro do... Botou a gente na caçamba da Fiorino. Um dia quente, meu Deus do céu, que apenas um dia quente. Lotado de coisa dentro da Fiorino, botou a gente dentro da Fiorino, e aí eu... Mais as bicicletas, botou todo mundo dentro com as coisas e veio pra cá. A gente acampou aqui. Cara, tava sonosa aqui. Foi muito legal aquele dia. Só que o problema foi depois voltar, né? Naquele calor do cacete. Qualquer... Vim de carona foi uma maravilha, mas voltar foi um inferno. Mas ainda... A trilha ainda tá tudo igual. Mudou muito pouco. Música Música Essa aqui já é uma trilha um pouco mais tranquila de fazer. Ela não tá tão lisa. Também tem pedra e tal, né? Tem que tomar cuidado. Mas é bem de boa. Ela vai dar... No final dela, vai dar na cascata das andorinhas, então. Cara, parece que eu... Vim ontem aqui. O caminho tá igual ao que eu lembrava, assim, que eu tinha na memória. Mesmo que tinha os... 200 anos atrás que eu não venho. Mas tá bem próximo. Mudou muito pouco. Aqui também tem que dar uma mão a palmatória e dizer, né? Estamos sem lixo aqui também, né? Você pode ver que tá tudo quase intocado. Parabéns pro povo que vem aqui também. Música Música 20 anos, né? 20 anos sem vim. Música É uma gelada do c*********. Bó! Penso numa água gelada. Música 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 Gravar vídeo pro YouTube é fácil. Gravar conteúdo pro YouTube é fácil. Só parar na frente da câmera e falar, né? Pois é, né? Pó! Tá ligado? A gente veio de lá. Atravessou isso aqui. Ah, não é nada demais, né? Tá... Meio grau. A p****** da água. Não lembrei que eu tinha que atravessar o rio, cara. Enfim, não é vim de galocha também, né? Seguindo a trilha. Faz parte. Não adianta. Só pra você saber que o perrengue é esse, tá? Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Não sou de açúcar. Mas faz parte. Vamos lá. Música Música Para quem vem pra cá a primeira vez, para conseguir ter uma real noção da luz, o certo seria vocês virem aqui num dia de sol, em torno de 11 horas, meio-dia mais ou menos, porque quando o sol tá bem a pino, ela vai entrar no meio do vale, a luz, e ela vai dar toda a luminosidade dentro da caverna, tá? Então, curtam o visual, que vai estar mostrando as imagens aqui. É realmente uma beleza da natureza. Vale muito a pena vir até aqui. Tomem cuidado com a trilha, tá? Hoje tá bem molhado, tá úmido, tá complicado, tá? Mas, obviamente, no verão, isso aqui tudo vai secar. Vai ser um lugar muito bonito pra ser visto, certo? Então, curtam aí o visual da Cascata das Vendorias aqui na Cidade Rolândia. Bom, gente, a gente voltou da Cascada das Vendorias, a gente não filmou a volta, porque tem que atravessar duas, três vezes o rio ali, cara. Então, assim, água fria, toda aquela... O negócio todo, a gente não refilmou aquilo tudo de novo, a gente simplesmente voltou pela rota. Vocês podem ver que eu tô, né? Parece um colono aqui ainda, né? Ainda bem que o treino de perna tá em dia, então estamos todos bem, todo mundo de boa, já vamos entrar no carro, e nós vamos voltar por cima da cidade, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham gostado do passeio. Convido todos vocês a virem pra Rolândia, conhecer todas as nossas belezas naturais, a nossa culinária. A todos os nativos da cidade, recebam de braços abertos os visitantes. E a você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso. Se inscreva no canal, dê o joinha e compartilhe. A Secretaria de Cultura, meu, muito obrigado pela confiança em me dar a oportunidade de produzir os conteúdos. Certo? Forte abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto